Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Gente, o que reza a Constituição? Olha o que eu tô apresentando aqui, ó. É a Constituição brasileira. O que reza a Constituição, presidente? Artigo 53. Os deputados e senadores são pedófilos, cheiradores de pó. O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá, hein, Felipe? Que deselegante. Totalmente deselegante. E eu quero, presidente, deixar aqui registrado um poema que eu fiz. E o poema diz assim. Tem pessoas que não saíram ainda da Idade Média. E nós estamos na Idade Mídia. Entenderam? Não. Tem retrógrados que continuam na Idade Média. E nós estamos na Idade Mídia. Então, na Mídia, o mundo todo é um só. Mas fiquem sabendo que estamos agora na Idade Mídia. E os que estão na Idade Média estarão sendo jogados na Idade Mídia. Vocês querem ganhar a Mídia, cara. Entenderam? Não. A gente está discutindo aqui o Elon Musk. Nós temos que ter autonomia, inclusive, pra regular quem mente, quem dissemina ódio e intolerância, quem defende como o Elon Musk. O tal dono do X, este magnata Elon Musk. Nosso repúdio ao senhor Elon Musk, que ele vá pro espaço com seus foguetes. eu gostaria e vou desafiar o senhor Elon Musk. Pasmem, 82% do dinheiro arrecadado com o DPVAT, 82%. Veja pra onde vai o dinheiro. Vai pra prédio nudismo? Vai pra casa de swing? Nós não temos aqui criança. Mas eu separei aqui uma mensagem no X. É o Brasil no jogo da galera. E lá não terá chororô por aqueles hábitos escondidos debaixo do tapete. Pra nós, do PSOL, não se trata de guerra dos X. X desse Musk e X do Xandão. Não. O que se trata é de X vidris. Hipócrita. Que a esquerda reclame do X. Mas use, deputado Afonso Rã. Ficando pelados. Olha a vergonha. Pornografia. Se não gostam do X, saiam. Eu me envergonho de fazer parte dessa Câmara Federal. E percebo o silêncio de alguns. Principalmente os da bancada conservadora. Eu vou fazer aqui um discurso que é bastante polêmico. Não me considero parlamentar. Eu vou embora. Muito obrigado, deputado Bibo Nunes. Diz que a viatura passou num quebra-mola em alta velocidade e ele bateu a cabeça no teto. Oh, que dó dele, meu Deus. Fica emocionado. Me perdoe, coronel. O cara com uma naba dessa no fiofó vai esperar a justiça pegar ele. Fica a sugestão aqui. Coloque seu relator. Oh, relator. Relator. Ouve aí, relator. Uma sugestão aqui de emenda. Fiz a sugestão. O relator deu a mínima. Ora, nós não somos contra novamente a economia. Mas nós precisamos pensar em outra economia. Esse projeto que trata aqui de civil cultura. Até o nome bonito. Até eu fiquei pensando que na verdade valorizava a cultura. Civil cultura. Mas nesse projeto de civil cultura nós se vimos lesados. Assim como no projeto de civilizado. Eu falo que o calor tá tão imenso que é possível que, sobretudo, a vestimenta dessa casa, os parlamentares vão ter que mudar a vestimenta daqui a 10 anos. ficando pelados. Olha a vergonha. Eu não quero fazer parte dessa história. Vocês arregam. Em 2016, o senhor prefeito Fernando Haddad propôs projetos para proibir aplicativos na cidade de São Paulo. Então, esse é o pensamento defendido pelo governo. Eu era vereador e eu sei que é mentira, deputado. Então, eu era vereador e eu sei que é mentira, não. Eu era vereador e eu sei que é mentira, não. Eu era vereador e eu sei que é mentira. Mais do que isso. Você tá falando é mentira. Não é mentira, é mentira. Tá amplamente documentado. Pois eu peguei aqui o projeto. Projeto de lei 349 de 14, que foi, inclusive, sancionado pelo Haddad. A prova tá aí pra qualquer um que quiser pesquisar. Ah, foi uma mentira. Tem aqui o número do projeto de lei. Tem a publicação do diário oficial. Qualquer um que queira ver é público. Ele, o homem, uma máquina. Sou um dos poucos parlamentares dessa casa que negou carro oficial, motorista e tal. Eu ando de aplicativo todos os dias com meu bolso. Não tomo reembolso da Câmara dos Deputados também. Então, eu conheço isso aí do que eu tô falando. Pega avião e quem paga é a Câmara dos Deputados Federais. Pega avião com deputado aqui. Então, não veem com fake news. Eu tô aqui com o portal da Câmara aberto. Eu nunca disse de avião. Eu não falei de avião. Existe aplicativo de avião? Não. Existe Uber de avião? Não. O que eu disse é que eu não pego nenhum centavo. Se vossa excelência encontrar nesse ou no meu mandato anterior, um centavo de combustível, de carro, de motorista, eu renuncio o meu mandato de deputado federal. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Pra solucionar o problema, sabe o que que fizeram? Cocô. Vê sujeira na roupa. O deputado Chico está sem almoço até agora. Então nós vamos aqui dois deputados chamar a vossa excelência, priorizá-lo pra que a vossa excelência nessa idade não fique sem almoço. Almoço no momento certo, ok? É claro. Tá cagado de fome. A polícia federal pegou a ligação de um deles pra vovó. Um deles ligou pra vovó. Um dos machões do presídio federal, do comando vermelho, ligou pra vovó. O menino de vó vai deixar vovó. O menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. Aí, se ferraram. Comando vermelho aqui, ó. Por se honra. Não adianta, deputado, botar a bandeira do Brasil nas costas. Não adianta botar a bandeira do Brasil nas costas, mas abaixar a cabeça pro senhor Elon Musk. Ô, Gilvan. Que tá tentando fazer com que o nosso país, fazer com que o nosso país dobre o joelho. Gilvan, Gilvan, Gilvan. Não tenho medo de cara feia, nem tenho medo de parlamentar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, deputado. Minha mãe é uma mulher honrada que não... Eu estou cortando a palavra do senhor, dos deputados. Eu vou... Eu peço, 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 peço aos colegas. Peço aos colegas. Vamos respeitar a comissão. Vamos respeitar a comissão. Eu vou conceder a palavra para falar a favor do requerimento. Deputado Fábio Costa. Vocês vão ficar discutindo aí? Vai tentar votar. Vai tentar votar. Vai tentar votar. É, não tem como. É. Mas ele tem que falar, né? É, mas o nosso pessoal é o primeiro a não fazer isso. Então... Senhores, olha, eu acho que hoje já apareceu no Jornal Nacional. Vamos ter um pouco de paciência. Uma palavra do deputado Fábio. Presidente, são dois que vão defender o requerimento favoravelmente? É um e um. Já teve a defesa? Mais um? É, mais um. Então, eu... Tem outro? Tem outro na oposição aqui? Eu peço que garanta, então, uma segunda exposição. Não, não. Evidente? Requerimento... Coloca o deputado no lugar dele. Não faça isso que eu não vou aceitar e não vou permitir. Deputado, então não vou defender. Não vou defender. Então não vou defender. Tá, presente? Tem outro aí? Negativo. Deputado Glauber, Vossa Excelência tá tumultuando a comissão. Vossa Excelência terá muito tempo daqui pra frente pra se manifestar na comissão, mas não faça isso. Vossa Excelência chegou agora e em menos de meia hora já criou esse tumulto. Não, não vai ter, não vai ter, é simbólica. Eu não vou encaminhar a favor, presidente, mas quero lamentar a postura do deputado Glauber que tá chegando hoje aqui na comissão e veio nitidamente pra tumultuar os trabalhos dessa comissão. Ele que tanto fala, ele tanto que fala de milícia. Eu nunca vi ele falando, eu nunca vi ele criticando o tráfico, não sei porquê. Aqui, os membros dessa comissão são contra a milícia e contra o tráfico, deputado. A gente não defende tráfico, não defende milícia, defende ninguém. Caralho, o maluco é brabo. Um minuto pra orientação contrária do deputado Glauber. É engraçado, nenhum parlamentar dessa comissão se manifesta sobre a relação da família Bolsonaro com o escritório do crime no Rio de Janeiro. Não deixa ele falar, gente. Não tem nada a ver. A orientação sobre o tema. Mesmo sabendo da intenção de vossa excelência, eu peço que se atenha ao tema, por favor. É Elon Musk que a gente tá discutindo aqui. A gente tá discutindo aqui o Elon Musk, hein. Não adianta colocar a bandeira do Brasil nas costas e se dobrar, ficar de joelho pro bilionário. Cara, você tá apaixonado pelo Gilvão? Você apaixonou pelo Gilvão? Pra que tenha a soberania brasileira sendo atacada. Fascista vai ter... Tá encerrada a discussão. Aqueles que aprovam, permaneça como se acham. Aprovado. Se alguém quer fazer brincadeira e chacota, eu peço. Vai pra prédio nudismo. Vai pra casa de swing. Se atenha ao tema. Se atenha ao tema. Isso aqui... Eu não tô falando de ti. Mas eu tenho que me atender. Eu quero, eu quero... Ó, atenção. Por favor, eu quero comunicar a todos que eu vou comunicar o fato da postura do deputado Glauber na Comissão de Segurança Pública. Vou comunicar o caso ao presidente e ao Conselho de Ética. Não é razoável, vossa excelência, que é presidente de uma comissão. A gente pode muito bem escalar aqui alguém pra ir pra sua comissão, pra não deixar a vossa excelência conduzir a comissão. Você é muito valente. Você é muito valente. Eu não dá pra conversar com você, não. Eu tremo de medo. Eu tenho medo de falar com você. Vamos continuar, por favor. Então, nós fizemos aqui um trabalho sério. Claro que tem moleque, como disse o Gilvão, aqui dentro. Se atenha ao tema. Se atenha ao tema, deputado. Então, nós fizemos um trabalho sério, sem brincadeirinha, sem jogar pra torcida. Claro, tem gente que vem só pra falar pros seus eleitores. Se atenha ao tema, deputado. Se eleitor dele tá fresco. É verdade. Que Deus possa nos dar sabedoria, possa nos dar 420 quilos, maconha e cocaína. Que a misericórdia do Eterno possa estar sempre sobre esta nação. O relator, deputado Duarte Júnior, para a leitura do parecer. Em termos do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara de Deputados, compete esta comissão de... Compete esta comissão de defesa do consumidor proferir Parecia cerca do mérito do Projeto de Lei 4.745.223. E aqui, por fim, os países onde o X é proibido por ordem judicial. O que se trata é de X. Vidris. China, Irã, Mianmar, Coreia do Norte, Rússia e Turcomenestão. Turcomenestão? Eu nem sabia que esse país existia. Esses países são os países onde o X não existe. X. Vidris. Imagina só que a gente está prestes a talvez perder aqui no Brasil. Vão, sério? Ih, rapaz. Por favor, me ajuda. Vão, sério? Legenda Adriana Zanotto